E aí, tudo bem, meus amores? Hoje eu voltei e pra trazer a segunda opção de presente pro Dia das Mães. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês assistirem também. Mas antes de começar, não esquece de se inscrever no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, deixa seu like, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante pro crescimento do canal. Se você quer ter outras ideias de presente, eu te espero no meu Instagram, que está cheio de ideias por lá. O link vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo, junto com a lista de todos os materiais que eu utilizei. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta, me marca, usa a hashtag, madar, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. De altura, eu corto 26cm no courino e 32cm no paetê. A largura é a mesma pros dois, 25cm. Eu posiciono direito com direito do tecido de paetê e vou alfinetar e levar a máquina pra costurar. Mas você tem a opção de colar ou até mesmo dar pontos com agulha e linha. Eu costuro o fundo e as duas laterais. Agora no fundo, eu abro, faço um triângulo e faço uma marcação de 4cm. Eu coloco o alfinete pra marcar e vou levar a máquina pra costurar. Essa medida vai determinar o fundo da bolsa. Todo esse processo eu também fiz no courino. A única diferença é que o courino não precisa desvirar. Eu posiciono o courino por dentro do saquinho de paetê que eu fiz. Agora com a cola pega mil, eu vou fazer a bainha da bolsa. Eu passo cola bem no início e dobro pra bem próximo do courino. Faço a bainha em volta de toda a bolsa. Depois eu venho com a cola, passo sobre o courino e pressiono o tecido de paetê em cima pra grudar o forro na bolsa. Faço isso em volta de toda a bolsa. Depois eu corto o viés um pouquinho menor que a medida da bolsa. Eu passo cola nas laterais, posiciono no lugar que eu quero e pressiono. Esse mesmo processo eu faço do outro lado. Agora eu coloco o tostal em cima da bolsa, medindo o tamanho que eu quero. Corto e coloco um pinguinho de cola pra não desfiar. Agora eu vou utilizar essa ferragem de bijuteria, que ela é abertinha de um lado. Eu coloco o tostal por dentro. E eu vou utilizar o material de retirar grampos pra apertar. Eu aperto um lado. E depois pressiono o outro. Fica assim. Eu passo a argolinha da ferragem por dentro do grampo pra facilitar passar o tostal por dentro do viés. Eu vou passando com calma até chegar do outro lado. Do outro lado eu viro a bolsa e passo voltando no viés que eu coloquei do outro lado. Veja que eu agora vou entrar com o meu outro cordão do lado contrário que as pontas estão. O processo é o mesmo. Eu coloco o grampo e vou passando por dentro do viés. Vai ficar assim duas pontas pra cada lado pra quando puxar formar o saco. Vou abrir uma argola de bijuteria. E vou passar por dentro de um desses elos do tassel, já que o cordãozinho dele é bem grande. Posiciono na ferragem que eu coloquei e fecho. Vou cortar esse excesso do tassel. Aplico um pouquinho de cola e pressiono, que é pra o tassel não desmanchar. Agora eu vou utilizar uma renda pra esconder o viés que eu coloquei. Eu venho com a cola pano, eu vou passando aos poucos, eu passo um pouquinho de um lado. Posiciono no lugar que eu quero e pressiono. Depois eu levanto a outra parte e vou passando cola aos poucos. Eu espero secar e repito esse processo do outro lado da bolsa. Agora eu vou utilizar essa corrente de acrílico. Vou dar um pequeno pontinho na lateral da bolsa. Dou mais um pequeno ponto e giro a minha linha em volta da agulha de três a quatro vezes. Só pra dar um nozinho. Posiciono a corrente no lugar e vou dando uns pontinhos. Eu entro com a agulha de um lado e saio do outro, fazendo argolinhas. Eu repito esse processo por várias vezes pra corrente ficar bem firme. Depois eu dou um pequeno pontinho e giro a minha linha em volta da agulha de três a quatro vezes. Pra dar um nozinho pra finalizar. E corto o excesso da linha. Esse mesmo processo eu faço do outro lado. Se você quer que sobre mais tecido na parte de cima da bolsa, você coloca o viés um pouco mais abaixo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.